Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Vitorone, quero ver feita o homem Respeito original, porque cópia já tem de monte Esse é o DJ Nikkini, caralho, só lança braba Caralho, só lança braba P-bola safada, jogando o bundinho Nikkini te bota, tá com cá, comprei esse P-bola safada, jogando o bundinho P-bola safada, jogando o bundinho P-bola safada, jogando o bundinho Nikkini te bota, tá com cá, comprei esse P-bola safada, jogando o bundinho P-bola safada, jogando o bundinho P-bola safada, jogando o bundinho CETA, 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 CETA CETA, 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 CETA 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 CETA, 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 CETA CETA, CETA CETA, CETA, CETA CETA, CETA, CETA CETA, 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 CETA Só lança brabo Só lança brabo Só lança brabo Caralho só lança brabo Essa é a tropa dos fluxos